Ah, se você soubesse que eu ainda canto por você Se você soubesse que eu ainda espero pra te ver Iria te dizer que quando penso em você Sinto o macio doce dos meus beijos E a rosa vermelha que ainda vejo Se abrir tão bela em cor Só pra te ver sorrir Do jeito tão menino de contar meus medos E o mundo que gira enquanto escrevo Peço sincero sem você Você ter hora É hora de partir Cantando um amor que é todo seu Não peço de lembrar Do tempo que ainda é meu Se perdeu Quando o sol Saiu pro mar Ah, se você soubesse que eu ainda canto por você Se você soubesse que eu ainda espero Pra te ver Iria te dizer que quando penso em você Sinto o macio doce dos meus beijos E a rosa vermelha que ainda vejo Se abrir tão bela em cor Só pra te ver sorrir Só pra te ver sorrir O jeito tão menino de contar meus medos E o mundo que gira enquanto escrevo Peço sincero sem você Você ter hora É hora de partir Cantando um amor que é todo seu Não canso de lembrar Do tempo que ainda é meu Se perdeu Quando o sol Saiu pro mar Cantando um amor que é todo seu Não canso de lembrar Do tempo que ainda é meu Se perdeu Quando o sol Saiu pro mar Cantando um amor que é todo seu Não canso de lembrar Do tempo que ainda é meu Se perdeu Quando o sol Saiu pro mar Cantando um amor que é todo seu Não canso de lembrar Do tempo que ainda é meu Se perdeu Quando o sol Saiu pro mar Cantando um amor que é todo seu Ah, se você soubesse que eu ainda canto Cantando um amor que é todo seu